Olá pessoal, tudo bem? Professora Mercedes na área, eu vou falar aqui com vocês sobre a discursiva técnica tanto para PM oficial quanto para PM praças. Vamos aqui olhar tintim por tintim o edital. Eu sempre digo que o Sebrasto é uma banca muito previsível em redação e discursiva, fico muito feliz que seja essa banca porque nós temos já uma expertise em como trabalhar com ela. Ela é bastante previsível, ela tem um espelho de correção muito legal, eu acho pelo menos porque ela é muito explicadinha, muito organizada. Você vai ver comigo como, isso não quer dizer que a prova vai ser mais fácil, não, quer dizer que você vai ter previsibilidade em correção, uma organização e nesse sentido a gente sabe como corrigir também, a gente sabe te preparar para essa previsibilidade. Então, primeiramente, eu quero apontar para vocês alguns pontos em comum da prova, dos praças e dos oficiais, muitos pontos em comum. Vem comigo que o primeiro ponto, você que já é aluno nosso do Rico Domingos, até já sabe disso, você que já fez alguma prova do Sebrasto, também talvez já saiba que o Sebrasto adora temas, tá? Independente de qual seja o tema específico ou não, temas com subtópicos, certo? Então, é normal ter uma proposta chamada de proposta fechada, certo? Com tema e tópicos, podem ser dois tópicos, três tópicos, até quatro. Normalmente, o mais comum são três tópicos. Então, numa redação de 20 a 30 linhas, que é o que você tem que fazer, tanto para o praça quanto para o oficial, a redação, o que a gente imagina, que vai ter um tema, tá? Em letras maiúsculas, tá? E ali, tópicos que você tende obrigatoriamente a desenvolver, certo? Como se fosse, aspas, um questionário. Mas cuidado com essa palavra questionário. É um texto coeso, coerente, né? As partes devem estar em harmonia entre si. Mas você deve ir fazendo um checklist daqueles tópicos que o Sebrasto põe para vocês. O mais importante é que você faça essa cobertura dos tópicos. Portanto, você deve seguir o planejamento proposto pelos tópicos, inclusive na ordem que eles aparecem. Isso tanto para a prova do praça, como para a prova do oficial. E digo mais, também pode ser um sistema de tópicos assim, nas questões discursivas lá do oficial. Além da redação, vocês têm mais quatro discursivas técnicas, né, pessoal, do oficial. Então, independente se é a técnica ou não, ou a redação geral, esse sistema de tópicos é um clássico, né? É um padrão Sebrasto quando faz discursivas para qualquer concurso. Bacana? Então, isso é importante. Você vai ser treinado aqui no Rico exatamente com temas já acontecidos e que nós vamos preparar para vocês neste sistema. Muito bem. Bom, o que é também comum, além desse sistema de tópicos, redação, tema com sistema de tópicos? Caneta preta de material transparente. Nós não aceitaremos aqui caneta azul, tá? Ou seja, você vai estar simulando uma situação real. Então, você vai comprar muitas. E o que você tem que fazer, aluno? Já usar aquela caneta que você vai usar no dia da prova, para você se sentir mais confortável e se acostumando. Ah, eu não estou acostumada com caneta esferográfica. Eu gosto de escrever com caneta hidrográfica e tal. Não importa. Azar seu. Você vai ter que escrever com esferográfica. E já use o tipo, vai se adaptando, vê qual que melhor se adapta ao seu jeito de escrever e compra muitas caixas. Ok? Muito bem. Sem título, por favor, Sebrasp, padrão da folha Sebrasp, já colocar linha 1, linha 2, linha 3 e você já vai colocando texto. Nada de título. Esquece. O pessoal aqui de Santa Catarina está acostumado com os concursos pregressos, as provas anteriores, né? Foi da OCP e da OBV, eram com título, né? Mas não tem, tá? Não tem Sebrasp, não tem. Então, desapega do título, pelo amor de Deus. Você não tem espaço para ele. Que ótimo. Menos uma coisa para pensar, correto? O que mais? Cumpra 30 linhas e você vai saber daqui a pouquinho por quê. Tudo bem que o edital diz, você pode fazer de 20 a 30, mas quanto mais linhas você fizer, além das 20, menos você vai ter subtração de pontuação e você vai ver comigo como isso funciona daqui a pouquinho. Então, tente cumprir o máximo, certo? De linhas possível. Ok? E mais de um corretor para cada prova. A prova será corrigida por mais de um corretor à parte do conteúdo. A parte do português é só um professor, tá? Mas a parte do conteúdo, o edital é claro, pode ser dois ou mais, por mais de um corretor. Não diz que são apenas dois. E o edital é claro em dizer que as notas que serão consideradas serão as duas mais convergentes. Um exemplo, alguém te deu um 7, o outro te deu um 4 e um 4,5. Então, vão ser o 4 e 4,5 que vão valer. Das três avaliações, digamos assim, correto? Isso varia de banca para banca. Há bancas que pegam a mais alta, certo? Pois é, não. O SEBRASCO pega as duas mais convergentes. Isso tanto para a prova do praça, como para a prova do oficial, ok? Agora nós vamos ver, vamos entrar agora no edital propriamente. Vou começar com o edital do oficial. Aqui o trecho que nos interessa, tá? A prova discursiva P2 e P3, porque o oficial possui essas duas etapas discursivas, né? Começando com o português, serão oito questões de português para o oficial, ok? Muito bem. Num conjunto, se não me engano, aqui dando de 80 questões. A prova de redação será num outro dia, né? A etapa discursiva para o pessoal do oficial é um segundo dia. Já te adianto com seis horas de redação. Ah, tranquilo. Não é tão tranquilo, não. Já, já vamos ver por quê. A prova discursiva consiste, tá? Em duas etapas internas. Uma etapa com quatro redações de 20 a 30 linhas, como veremos daqui a pouquinho. Eles chamam de quatro questões, mas na verdade são verdadeiras redações, já que o mínimo é 20 linhas para cada questão, de temas específicos que estão aqui. Direito constitucional, direito administrativo, direito penal e processual penal. E direito penal militar e processual penal militar. Então, já vai ser distribuído, provavelmente, as quatro questões nesses conteúdos específicos, ok? De caráter eliminatório e classificatório, isso ok. Isso também é para o oficial, tá? E a discursiva propriamente dita, né? Chamamos de redação. E ali também é eliminatório e classificatório. Uma redação que versa sobre segurança pública, ou seja, já da área. Nós imaginávamos mesmo que pudesse ser assim. E será assim. Muito bem? Então, essa etapa vai ser num dia posterior, né? E já está previsto seis horas. Mas vocês vão perceber que são seis horas para cinco redações de, no mínimo, 20 linhas. E aí são cem linhas. São cem linhas que você deve produzir em seis horas. Isso dividido equanimemente, tá? Seria em torno de uma hora e uns 10, 15 minutos para cada redação, tá? Você acha que é muito, mas não é. Você pode se perder no tempo. Muito cuidado com isso, tá? Porque as discursivas são o mínimo de 20 linhas. O máximo 30. Não são discursivas de 10, 15, como já ocorreu no concurso anterior. Entende? Então, é uma prova mais robusta, mais cansativa. Você tem que ficar atento ao tempo, o quanto você vai gastar em cada etapa, ok? Vamos falar especificamente agora para praças. O edital do praças, né? É menos robusto, né? Você tem mais questões de português, são 10. Aliás, no praça tem redação oficial, tá, pessoal? Nós vamos ter aqui também o manual de redação da presidência da república, que o Sebrasto gosta tanto de cobrar, tá? Estará lá. Provavelmente, em 10 questões de português, deve ter entre duas a três questões de redação oficial. É uma tendência, entende? Então, a gente vai também estar aqui falando da redação oficial para a praça. Você que é praça, vem cá. Prova de linguagem de português é com 10 questões. Tudo num único dia, né? A prova objetiva e a discursiva. Vocês perceberão que há menos questões, né? Então, se encaixa a discursiva no mesmo dia. A discursiva é uma redação dissertativa. Se você olhar aqui, né? Não está marcado nada, portanto, você imagina ser... Ah, vai ser, então, um tema de atualidade. Bem, provável que sim, mas no discricionário da discursiva mais à frente, vocês vão ver que vão cobrar temas da área de ordem pública. Já, já a gente vê essa parte do edital. Mas, no primeiro olhar, note que, se nós compararmos, vamos voltar para o do oficial, já estava escrito segurança pública, né? Aqui na redação. E no caso do praça, não. O que a gente imagina disso? Por mais que eu também, eu não, e a própria edital diga que vai ser da ordem de segurança pública, o tema do praça será, óbvio, mais tranquilo, né? E talvez o encaixe ainda com a atualidade. Alguma coisa que resvalhe em, por exemplo, violência nas escolas. Que é da área de segurança pública, mas é da área de todos os cidadãos, entende? Alguma coisa que perpasse a segurança pública, mas também a atualidade em termos de Brasil. Então, aqui vai ser um tema muito mais abrangente, até porque serão mais redações, haverá mais procura, enfim. É uma outra percepção temática, né? Podemos dizer, grosso modo, mais fácil, entendeu? Porque é um tema de segurança pública com viés na atualidade. E, provavelmente, vão pegar um tema bem tranquilo se comparar do tema do oficial, acredito eu. Entretanto, naquele sistema de tópicos, tá? Provavelmente vão colocar tópicos também a serem desenvolvidos, tudo bem? Então, o do praça, tá? É uma prova de 20 a 30 linhas, junto com a prova objetiva, no outro dia, enfim, da prova do oficial, né? E você vai se preparar aqui para essa prova, tradicionalmente, com uma redação licitativa argumentativa. Certo? Muito bem. Agora, nós vamos falar do quê? Nós vamos falar, além disso, nós vamos falar da forma de correção. E, ao falar da forma de correção, você já vai perceber a necessidade de você fazer mais de 20 linhas. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro, o oficial. Pegando aqui partes do edital. O oficial pegando e colando aqui uma partezinha importante do edital. A P2, que é a prova das questões discursivas, que eles estão chamando de questões discursivas, mas eu estou chamando de redação, haja vista o tamanho dessas questões, que são de 20 a 30 linhas cada, certo? Essa P2, eles vão te colocar uma situação problema, ou, grosso modo falando, um estudo de caso, certo? Vão te colocar uma situação real para você aplicar conhecimentos de direito constitucional, direito administrativo, direito penal e processo ao penal, direito penal militar e processo ao penal militar. Então, uma situação de caso, um estudo de caso, uma situação de problema, uma questão de realidade, certo? De uma realidade que eles vão colocar ali. E você vai ter 20 a 30 linhas. Bom, além... e quatro, hein? São quatro... entenda, são quatro redações de 20 a 30 linhas. Você está entendendo o tamanho disso? E seis horas parece muito, mas não é? Se você pensar que uma redação de 20 a 30 linhas, você gasta normalmente uma hora e vinte e estourou, você tem que fazer em termos de uma hora e quinze, uma hora e doze, enfim. Se a gente for dividir certinho o tempo por essas discursivas. Lembrando que a redação aqui também é de 20 a 30 linhas. Então, essas discursivas técnicas, cada uma vale um em cinquenta, perfazendo um total de seis pontos. E aí, quatro pontos para a redação. Essa etapa vale 10. A etapa discursiva do oficial vale 10. E aí, desmembrada em duas etapas internas. A redação propriamente dita, que vai ser a respeito do tema ordem pública, o que une com o praça, que o praça também vai ter essa informação aqui, ordem pública é um pouquinho mais abrangente que segurança pública. Segurança pública, e esses tópicos em específico, as questões discursivas técnicas, e ordem pública, que é um pouco mais amplo, e uma intersecção com as atualidades. Na redação, valendo de 20 também a 30 linhas, valendo quatro pontos, perfazendo dez. Do ponto de vista do gasto energético e de tempo, é a mesma coisa que você vai gastar aqui e aqui. E por isso que eu disse que seis horas para cinco redações de 20 a 30 linhas. Então, é um tempo bastante difícil de você atingir um equilíbrio, então você precisa treino, treinar conosco. Tudo bem? Isso é o oficial. A prova do praça, aqui é só a prova discursiva, a redação, valendo dez pontos, também de 20 a 30 linhas, aqui eu coloquei quatro, mas é dez, viu, pessoal? Valendo dez pontos, e é no mesmo dia da prova do oficial. Então, aqui, o concurso perfaz, a etapa discursiva, dez pontos, do praça também dez pontos, e aqui não tem uma diferenciação em termos do que já vem sendo feito em qualquer concurso. Uma prova em que você tem a discursiva de uma só, para fazer, junto com as questões objetivas, num tempo hábito de cinco horas. Tranquilo, tranquilo. Quando eu digo tranquilo, é o quê, professora? Você fazer em termos de uma hora e vinte, uma hora e meia estourando, uma hora e vinte, ideal. Ou uma hora e meia estourando, entendeu? E aí você tem um pouquinho mais de tempo para essa prova. Claro, isso tudo depende de quanto você vai gastar nas 58 questões. Lembrando que o Sebrasto aqui é múltipla escolha, não é certo e errado. Vale lembrar. O gasto que você tem em uma questão de múltipla escolha e o gasto que você tem em uma questão somatória, isso também deve ser levado em consideração. O quanto você vai gerenciar esse tempo, você praça, estou falando com você praça, o quanto você vai gerenciar esse teu tempo, é um outro tipo de gerenciamento, diferente do pessoal do oficial. Você vai ter que gerenciar a objetiva com a redação. Certo? Uma hora e meia, você tem que pensar que você tem uma objetiva de 58 questões de múltipla escolha, mas passar para o cartão resposta e tudo mais. Então você tem que saber gerenciar de um jeito. Já o oficial é um dia para as discursivas, mas são cinco discursivas de 20 a 30 linhas, em seis horas. Sem contar que até o entendimento da questão, até você elaborar tudo o que você vai escrever, o quanto você vai gastar com cada uma. Tá bom? É isso aí. Não adianta você tirar a nota máxima em uma e zerar em outra, presta atenção nisso. Certo? Então você tem que gerenciar esse tempo. E isso é fundamental, e isso que vai te dar essa assessoria em particular. Muito bem? Ok? Vimos, agora estou aqui com um tema fictício que já aconteceu, que poderia tanto ser para a praça, quanto para o oficial, na redação. Aquela que vale para o oficial 4, e aquela que vale para o praça 10. Veja como eu falo o que são os tópicos, né? Segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Um tema do SEBRAS que já caiu, havia os textos de apoio, que eu não coloquei, e aqui pede. Esse é o tema, essas são as palavras-chave da proposta. Mas o que eu falo sobre tópicos, né? Ao elaborar seu texto, faça o que se pede a seguir. Então, não é uma opção, é uma obrigação. Você precisa cumprir esses tópicos. Dê exemplos de políticas públicas, discorra a respeito tal, X, Y e Z. E aqui já pode ou não aparecer uma pontuação. Claro, ignore essa pontuação, que era de um outro concurso. Mas uma pontuação de quanto dentro daquela nota, de conteúdo, vale cada tópico. Entende? Então, veja a importância do SEBRAS que em te orientar numa escrita. e você deve seguir essa orientação, seguir essa proposta, que chamamos de proposta fechada, por meio de tópicos. Então, você já tem de trabalhar. Pode acontecer de não ter tópicos? Pode. De vez em quando, o SEBRAS que só coloca realmente aqui o tema e deixa ao seu dispor, aos seus critérios, né? Você montar os seus tópicos, que você queira. Ok. Mas você também tem que estar treinado para este caso, que é o caso mais interessante do SEBRAS. Ok? Então, um exemplo de um tema para os dois casos, praças e oficiais. Muito bem. Agora vamos falar de nota. O SEBRAS tem um jeito de correção que eu acho muito peculiar e interessante. Isso não muda. A única coisa que muda é o que está em vermelho, que cada editales mudam. Entende? Vamos começar com o oficial. Pessoal, as discursivas, as questões discursivas, as mini questões, que na verdade não são mini, porque são de 20 a 30 linhas. Quanto vale cada uma mesmo? Um e-mail, certo? Chamamos de N, o edital diz, NC, nota de conteúdo. Essa nota, um e-mail, ela vai ser, na verdade, subtraída dessa nota. Vamos imaginar que você receba a nota máxima, né? O que vai se subtrair dela? Vamos contar o número de erros de português que você fez, né? 15, 10, 2, 4, 20, enfim. E você se divide pelo número de linhas efetivamente realizadas e como se diz efetivamente realizadas, são aquelas que vão até a metade, né? Então você conta como linha plena, aquela realizada, pelo menos, até a metade da linha, mais ou menos. Então vamos supor que você tenha feito 20 linhas, ou 25, né? Se teve 5 erros de português, sei lá. E aí você vai multiplicar por 0,15, ou seja, vai retirar o peso um pouco dessa nota. Então vamos comigo, vamos fazer uma situação abstrata aqui, né? Um exemplo. Vamos supor que você tenha tirado 1,25 em uma discursiva, do direito penal, por exemplo, tá? E aí você teve 15 erros de português em 20 linhas, o que eu considero muito, tá? O ideal é menos de 10, tá? Mas você teve 15 em 20 linhas. Como é que ficou sua nota final? 1,13. Ah, professora, não mudou muito. Que ingenuidade sua, aluna, porque de 1,25 para 1,13, vários passaram na tua frente. É verdade. Tudo vai ser no limite ali, sabe? Igual corrida de Fórmula 1. São os milésimos de segundo que vão determinar quem fica na frente de quem. Entendeu? Então você precisa contar com cada mini pontinho ali. Então você perdeu sim. Agora vai perder mais, tá? Se você fizer em 20. Vai perder menos se você fizer em 30. Olha, 1,13 para 1,17, você sobe posições. Quando eu digo que é necessário você fazer o máximo de linhas possível, é exatamente por causa disso, tá? Porque veja a diferença, tá? Aqui embaixo, agora dá para a prova de redação do oficial. 6 pontos, vamos supor que você tenha feito 5,5, tá? Que não é ruim essa nota em si. Mas vamos subtrair. Vou subtrair as mesmas situações, ó. 15 erros de português em 20 linhas e 15 erros de português em 30 linhas. Dá uma olhada como é que ficou lá. De 5,5 baixou para 5,2, se for 20 linhas que você fez. De 5,5 bastou para 5,3, se for 30 linhas que você fez. Gente, isso é muito importante. Isso você, esse tipo de, esse 0,10 que você ganhou fazendo 30 linhas, você pode ser a diferença entre você ter passado no concurso e não. Eu sei que parece muito injusto, parece uma filigrana, um detalhe, mas é a realidade da correção, é assim, pronto, acabou. Portanto, tentem fazer o máximo número de linhas possível. Então, pensando nisso, você terá, você oficial terá 5 redações, se você for fazer 30 linhas, você terá 150 linhas para fazer, escrever 150 linhas em 6 horas. Ou seja, 150 linhas ou 30 linhas a cada 1 hora e 15 minutos, mais ou menos. Então, isso é planejamento, organização, ok? E o praça? Vamos lá, vamos fazer a conta do praça também? Para os praças, 10, o nosso conteúdo 10, valendo 10, e eles, na verdade, não... Essa multiplicação por 1 é inócua, né? Então, você vai ter assim, se você tirou 8,5 na nota de conteúdo e você tirou, você teve 15 erros em 20 linhas, a tua nota vai para 7,75, porque vamos dividir 15 por 20, ok? E vai subtrair daqui. Agora, se você teve 15 erros em 30 linhas, vai ficar 8. Portanto, meu querido, aqui você percebeu que para o praça, resumo da ópera, estão retirando mais pontos de português na prova do praça. Então, vamos lá, comigo. A prova do oficial vai ser menos contado o erro de português, não é que não vai ser contado, vai ser contado, mas eles vão retirar um pouco desse peso do português, enquanto que na do praça, eles vão colocar um pouco mais de peso no português, só para comparar as duas correções, tranquilo? Então, veja a diferença, a importância, principalmente para você, praça, você tentar fazer o máximo de linhas possível, entre 20 e 30, adequado seria 29 e 30, para você ganhar cada décimozinho de nota que é tão importante para a gente em um concurso como esse, ok? É isso, pessoal. Termino dizendo aqui, tá? Os sete passos da redação nota 10, né? Da sua aprovação discursiva. Primeiro, entender o edital e a correção, que é o que estamos fazendo. Segundo, entender a proposta, eu tentei colocar, coloquei aqui um tema para vocês entenderem esse sistema de tópicos do SEBRAF. Domínio da estrutura dissertativa, e aí nas nossas aulas nós vamos desenvolver os modelos de correção e de forma de escrever tanto a discursiva técnica, o pessoal do oficial, no caso em tela, no caso em questão, como colocar tudo nisso no papel, tanto para a questão tradicional, da redação tradicional dissertativa para praças e oficiais. E depois planejados parágrafos, organização de ideias, colocando nessa linha de tópicos que o SEBRAF tanto quer. Repertório técnico é com vocês, vocês vão estudar os temas relativizados à segurança pública para vir com esse repertório, para não gastar, inclusive, tempo, né? Pensando demais, ter já na ponta da língua situações que vocês vão acrescentar para poder rechear essa redação e cumprir as 30 linhas, né? Domínio do português, evidentemente, vocês viram que apesar de no oficial subtrair menos do que no praça, ambos serão subtraídos, entende? O português vai ter uma incidência na sua nota final. Quanto? Muito ou pouco, aí vai depender de você. E por fim, treino e domínio do tempo. Domínio e também capacidade de você ter, como se fosse uma maratona mesmo, né? de você se concentrar por seis horas e fazer cinco redações, não é fácil. Ir para o praça, tudo no mesmo dia, a prova objetiva com vários temas, várias matérias, mas a discursiva também não é fácil. Então, tudo é treino, organização e profissionais do seu lado para se ajudar. Certo? Estamos aqui para isso. Um abração, queridos. Beijo. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho